Olá pessoal que nos acompanha pelo canal Extensão Rural. Hoje eu quero mostrar para vocês as consequências da coxonilha do Carmin na produção agropecuária do semiárido nordestino. A palma é uma fonte riquíssima de energia para os animais no período de estiagem. Nós estamos aqui em Montas Gameleiras, na fazenda Magalhães, e mostrar para vocês aqui como a coxonilha do Carmin está afetando a produção no nosso município. Praga esta que está dizimando todos os palmais aqui do nosso município. A palma tem uma grande vantagem no semiárido, porque ela oferece, ela se adapta bem às condições climáticas da nossa região. E ela é quem salva os produtores rurais na época de seca. É uma das fontes de alimento que os produtores dão aos animais, principalmente a bovinocultura de corte e a bovinocultura de leite. Mas infelizmente vocês estão vendo aqui que a coxonilha do Carmin está em um estágio muito avançado. Vocês podem ver que aqui é uma raquete que já foi toda infestada com a coxonilha do Carmin. E aí é muito fácil de identificar. Você passa o dedo na raquete e se torna como sangue. É um corante utilizado no México para produção de batom, produção de tinta. E essa praga está dizimando, está acabando com a palma aqui no semiárido. Vocês podem observar que essa área aqui do palmau, a palma começa a amarelar e as raquetes começam a cair. Vocês podem ver aqui no chão. Ela começa a amarelar e a raquete começa aqui, toda infestada. Vamos descer mais aqui que vocês vão ver a situação calamitosa da coxonilha do Carmin aqui no nosso município. Vocês podem observar ali a situação, a tristeza. Os produtores estão muito tristes com essa situação e é de doer no coração mesmo. Pode observar o estrago que a coxonilha do Carmin está causando nos palmares aqui do nosso município. E o que é que nessa situação, o que a gente aconselha é arrancar, arrancar essa palma totalmente, deixar a área arrancar pelo tronco. E você pode, aí muitos agricultores perguntam, Renato, eu posso dar os animais? Pode. Isso aqui você vai cortar, para não perder tudo, aí você vai cortar e vai dar os animais. Ou você pode, se você quiser também, você pode queimar, juntar, cortar a plantação e tocar fogo. Mas os agricultores aqui estão aproveitando, nós estamos em uma época crítica, em uma época de seca. E para eles não perder de tudo, eles estão cortando e dando aos animais. E agora, nós vamos acabar com a palma no semiárido? Não. A Embrapa, as empresas de pesquisa agropecuária no Nordeste, como a Emparnia, a Imepa, na Paraíba e outros órgãos de pesquisa, desenvolveram variedade de palma resistente. E no meu vídeo, em alguns vídeos anteriores, é interessante que em outros vídeos meus, há variedades, como a Orelha de Elefante, a Ipa, a Certânica e a Miúda, que são resistentes à coxonilha do Carminho. Dentro de uma mesma área, como vocês podem ver no meu vídeo lá, nós temos variedade já resistente à coxonilha do Carminho. Então, é isso aí, a tristeza da dizimação dos palmais no semiárido, mas vamos trabalhar com assistência técnica para implantar novas variedades resistentes à coxonilha do Carminho. Muito obrigado, gostaria de agradecer a cada um de vocês. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa teu like lá, porque a gente cada dia mais está crescendo e levando informação para os agricultores e produtores rurais do nosso Brasil. Muito obrigado e vamos continuar levando informação para vocês. Tchau, tchau.